Festa de aniversário Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba Olá você de qualquer parte do Brasil, do mundo que sempre também nos acompanha através das nossas redes sociais Esqueceu né, ontem eu não vim fazer o programa, então você esqueceu a rede social Facebook e Youtube, TV Cidade Taubaté O nosso Instagram, arroba TV Cidade Oficial E o e-mail da TV Cidade é tvcidadetaubaté.com Então essas são algumas das nossas plataformas que você pode entrar em contato conosco Sugerir assuntos aqui para o nosso programa das seis, para as nossas reportagens Também para a gente colocar lá na nossa página, no nosso Facebook, no nosso Instagram E para poder também dar o feedback para a gente Que é muito importante sempre o seu carinho O seu retorno a respeito do nosso trabalho Nós estamos começando o programa ao vivo Para Taubaté, São José, Chacareí, Ubatuba, Tremembena e Pinamonhangaba Aqui no nosso canal 3 Hoje é terça-feira, dia 3 de dezembro de 2019 No calendário de comemorações ou de reflexões É o dia internacional do portador de deficiência A gente está sempre chamando atenção no começo do nosso programa Para esses assuntos Porque a gente tem que pegar e refletir a respeito Da pessoa, da sociedade, dos comportamentos E no caso da pessoa com deficiência A nossa sociedade, especialmente a brasileira Precisa avançar em muito Para que haja inclusão e que essas pessoas Tenham o pleno direito de exercício Da sua vida respeitada Há situações ainda que se incluem Na questão da mobilidade urbana Na questão da acessibilidade aos prédios públicos Na nossa cidade acontece isso A gente precisa, as nossas ruas e calçadas Precisa funcionar melhor Ter uma condição mais adequada Para o portador de deficiência Também aí na questão de saúde, de educação Existem grandes iniciativas Também em nossa cidade Que são dignas de aplausos Mas precisamos ainda avançar Parabéns ao pessoal, inclusive Do Conselho da Pessoa com Deficiência de Taubaté Inclusive as nossas portas aqui estão abertas E já que nós estamos falando de conselho Quero parabenizar os conselheiros Do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente Que estão ainda em atividade Alguns conselhos já entraram de férias na nossa cidade Mas o da criança e do adolescente Está em plena atividade E hoje, por exemplo, teve reunião E a reunião, uma das pautas Foi a questão da eleição Dos novos membros da sociedade civil Dentro desse conselho Que é um dos mais importantes Que temos em Taubaté E o outro assunto também é a construção Do novo edital FUNCAD Que a gente espera ainda em 2019 Poder realizar essa construção Para encaminhar ao poder público E as providências serem tomadas Então, aqueles que estão comparecendo Às reuniões Que toda terça-feira vão até o Centro Cultural Municipal Participar dos debates dessa construção São os nossos parabéns Parabéns através da presidente A Érica Fernanda A gente parabeniza esses demais conselheiros Que estão ajudando a mudar A indicar as políticas públicas Voltadas às crianças e adolescentes Da nossa cidade Cidade que agora no dia 5 de dezembro Taubaté comemora 374 anos São quase 4 décadas Daqui a 26 anos Nós estaremos completando 400 anos Já é hora da gente pensar E refletir O que nós queremos de Taubaté De 400 anos E para isso a gente tem que Já festejar o hoje E também pensar E planejar a cidade Para esses próximos 25, 50, 100 anos Mas Taubaté no dia 5 de dezembro Esse ano A gente foi uma luta Lá do Conselho Municipal de Cultura Do qual também faço parte Até o dia 31 de dezembro Para que Taubaté valorizasse A data do aniversário Porque é o dia da fundação da cidade Em 1695 Jacques Félix condou Taubaté Chegou a Taubaté E Taubaté foi elevado A categoria de vila Lembrando que o sistema político Da época colonial Era um pouco diferente desse Então a cidade O que nós conhecemos hoje como cidade Era a condição de vila Para isso precisava ter três coisas Uma câmara Municipal Então essa data de fundação da cidade É a data de fundação da nossa câmara A igreja E a cadeia Eram esses três elementos Que compunham um núcleo administrativo Então foi há 374 anos atrás Que Taubaté teve essa condição E a partir disso Vários taubatianos Dentro da história do Brasil Marcaram aí a sua história Taubaté por exemplo Através aí dos bandeirantes Que tem um lado ruim também Que a gente deve lembrar Que desemolheu os indígenas Os negros Mas fundou 18 cidades Só na região de Minas Gerais E agora Para comemorar Toda a questão da história Da memória Hoje Taubaté vai fazer uma grande festa A partir do dia 5 de dezembro Aqui na nossa cidade No dia 5 A Praça Monsenhor Silva Barros Onde é a Praça Monsenhor Silva Barros? Não sabe É a Praça da Eletro Então a popular Praça da Eletro Vai estar recebendo Às 17 horas O Natal com violas Com as músicas natalinas Tradicionais Músicas regionais Na Avenida do Povo Às 18 horas Vai ter lá o show do Mundo de Cabu Então a criançada Principalmente os papais e as mamães Que querem aproveitar e tirar a criançada De casa no dia do feriado 18 horas O show do Mundo de Cabu Ah, acabou o show do Cabu Vai embora? Não, não precisa Vai embora Porque às 20 horas Tem aí o Cristiano Barreto E na sequência A dupla Tales e o Eduton Às 22 horas Então é uma oportunidade Inclusive aqui O Mundo de Cabu É daqui que Taubaté Cristiano Barreto também É da nossa cidade Então é bacana São artistas locais E além disso Tem a programação do Natal dos Sonhos Que vai ser realizada Do dia 7 de dezembro Até o dia 22 Previstos aí Show com a Famuta Banda Sinfônica A Orquestra Sinfônica Balé da Cidade Parabéns aí O pessoal Liderado aí Pelo nosso querido Henry Paranhos Show de música popular Música sertaneja Música sacra Jazz chorinhos A gente vai trazer para você Essa programação do Natal dos Sonhos Que vai ocorrer na nossa cidade E eu aproveito para parabenizar A vereadora Loreny Que indicou sim Uma verba impositiva Que é um dos dispositivos Que o vereador tem à disposição Para que a cidade de Taubaté Tivesse um Natal iluminado Eu sei que houve várias críticas Outros anos Que Taubaté Não tinha uma decoração de Natal E agora Que Taubaté vai ter decoração de Natal Também tem crítica Então não dá para agradar Nem gregos Nem troianos Mas que a gente possa ter bom senso E festejar o Natal Da melhor maneira possível E a gente espera que Os próprios comerciantes Aproveitem A data também Para incentivar Esse espírito natalino Hoje eu tive com o secretário O Márcio Carneiro Lá no Centro Cultural Ele está todo feliz Porque o Centro Cultural Está todo movimentado Para poder fazer Essa decoração natalina Tem coisa bonita Que está sendo feito lá Margarida Funier E outros professores Estão se dedicando integralmente Para deixar especialmente Nosso centro da cidade Com aquela cara De dezembro Aquela cara diferente Principalmente quando a gente Era criança A gente sempre Gostava de vir Ver com os pais As luzes da nossa cidade Bom Já falei bastante E agora o assunto Que a gente vai conversar No nosso programa Das seis Tem tudo a ver Com esse período Natal Ano novo Fim de ano E é nessa época Que muita gente Acaba Esticando o sorriso Por quê? Porque é nesse período Que existe Um famoso recurso Uma conquista Do trabalhador Que é o chamado Décimo terceiro salário Décimo terceiro Para muita gente É motivo de alegria Mas tem gente Que exagera E no depois Acaba tendo dor de cabeça Eu agora Vou entrevistar A professora Regina Empalhares Lemes Ela que é coordenadora Do curso de ciências contábeis Da Anguera Tabaté E vai bater um papo Conosco Para contar um pouco Dessa história Do que é o décimo terceiro E como usar ele Da melhor forma E aproveitá-lo bem Boa noite professora Regina Prazer em recebê-la Aqui no nosso programa Boa noite André Obrigada É um prazer Muito grande pra mim também Eu Pra gente iniciar Eu gostaria De saber Tudo tem uma história Tem um começo Tem alguém Que dá um ponta pé Como que originou A história do décimo terceiro São doze meses Por que existe O décimo terceiro Então O décimo terceiro salário É uma gratificação Do funcionário Também chamado De gratificação Natalício O décimo terceiro É muito esperado Pelos funcionários Ele foi criado Em treze de julho De mil novecentos e sessenta e dois Pelo deputado federal Araão Estraibus Estribush E Ele foi Ele começou a ser votado Os trâmites na câmara No ano anterior Em julho de mil novecentos e sessenta e um E depois de muitos debates Muitas audiências Ele foi aprovado Depois de muita pressão Ele foi aprovado Foi na época do governo João Goulart E foi um impasse Porque se ele não aprovasse Os trabalhadores Iam entrar em greve E também Ele tinha medo De aprovar Tinha medo De injetar muito dinheiro No mercado E aumentar a inflação Mas ele acabou cedendo E em treze de julho De mil novecentos e sessenta e dois Foi aprovado O décimo terceiro salário Quer dizer que está indo aí Para quantas décadas? Seis, sete décadas? Isso Já É Seis, setenta e setenta e novecentos e novecentos Cinquenta e sete anos Cinquenta e sete anos Então quase seis décadas Essa conquista do trabalhador Trabalhador Bom, nesse tempo O décimo terceiro Passou a se tornar tradição Dentro aí da economia brasileira Isso Com o décimo terceiro salário Estima-se O décimo terceiro salário Vai injetar Quatorze bilhões Seiscentos milhões De dinheiro Na economia brasileira É um bom dinheiro, né? E O funcionário deve usar O décimo terceiro Com muita cautela Vamos chegar lá A gente já vai dar Essas dicas importantes Para o nosso espectador Para o nosso internauta também Mas eu queria também saber Quem é que tem esse direito? Todo trabalhador tem direito? Ou não? Todo trabalhador Tem direito ao décimo terceiro salário Exceto os funcionários Os profissionais liberais Mas todo trabalhador Que trabalhe pelo menos No mínimo quinze dias no ano Ele tem direito ao décimo terceiro salário Proporcional, né? Quer dizer Pelo menos quinze dias no ano? Se trabalhar quinze dias Ele já tem direito ao décimo terceiro salário Como que é feito esse cálculo do décimo terceiro? É feito assim É tirado a média, né? De doze meses No caso do Recisão de contrato Tira a média Do tempo trabalhado E também Se ocorrer demissão Vai tirar a média Do tempo que o funcionário Trabalhou E pagar o décimo terceiro Proporcional O cálculo do décimo terceiro É feito pelo salário de novembro Então o funcionário recebe o salário Que ele recebeu em novembro Ah, então é o último salário O salário mais recente O salário mais recente Que é calculado o décimo terceiro salário Agora, no caso desse salário mais recente Se tiver alguma gratificação Ou algum outro recurso adicional Considerado também como Pertencente ao salário Como hora extras Todos os recursos Que incisem sobre o salário São considerados no décimo terceiro Horas extras Insalubridade Tudo isso é considerado Comissões Tudo é considerado No cálculo do décimo terceiro salário Ou seja Essas remunerações Vão fazer parte do décimo terceiro salário Quer dizer que a pessoa Com o aumento da produção também Principalmente quando chega a fim do ano Isso pode beneficiar ele? Vai beneficiar sem dúvida Tudo isso faz parte Da soma do décimo terceiro salário E no caso de benefícios Que são conquistados Em convenções coletivas Às vezes Inerentes A alguma profissão ou outra Vou dar até um exemplo Vale transporte Ou vale alimentação Tem gente que não recebe Não almoça na fábrica Mas ele recebe o vale alimentação Pode ser incluído? Não, isso não É transporte Vale transporte E vale alimentação Não é Não é incluso no décimo cálculo Do décimo terceiro salário Isso não E na famosa PLR Tem gente que fala de PLR Também fica ali Sorridente Mais do que o papai noel até Não, o PLR também não é incluso no décimo terceiro salário A PLR, vamos dizer assim Seria um décimo quarto salário É a participação nos lucros da empresa Não faz parte do décimo terceiro salário Quem não tem salário fixo Como que fica Esse cálculo? Então É feito a média também É no caso das comissões É feito a média E vai fazer parte Do décimo terceiro salário É feito a média Dos doze meses Tira a média Para tirar Para encontrar o cálculo O valor do décimo terceiro salário É feito a média Dessas comissões Por exemplo Nesse caso São funcionários Até um exemplo prático São funcionários Que trabalham às vezes em comércios E recebem por comissão Por venda Isso Normalmente eles tem o salário fixo Depois tem mais a comissão Então é feito a soma Tira a média dos doze meses E aí se encontra o valor Do décimo terceiro salário Bom Você citou no começo do programa 14 bilhões Isso E 600 milhões De dinheiro Entrando na economia brasileira Esses 14 bilhões E 600 milhões Ele entra em que período? É só no fim do ano agora Que o décimo terceiro é pago? Como que é isso? Não, não O décimo terceiro deve ser pago De primeiro de fevereiro A 30 de novembro A primeira parcela E a segunda parcela Até 20 de dezembro Ele tem que ser pago Ele não pode ser pago Integralmente em dezembro Ele tem que ser pago Normalmente em duas parcelas A primeira De primeiro de fevereiro A 30 de novembro E a segunda Até 20 de dezembro Sendo que na primeira parcela O funcionário recebe 50% do salário integral E na segunda parcela Ocorrem os descontos De INSS De imposto de renda Então a primeira parcela São 50% integral Sem desconto nenhum E a segunda parcela Ocorrem os descontos Então normalmente A segunda parcela É menor do que a primeira A professora Regiane falando Eu já estou vendo A gente ficou triste De saber que tem aí Esses impostos Que acabam incidindo Sobre o décimo terceiro Sendo uma gratificação De Natal Não poderia ser perdoado Esses impostos Professora? Não, não O governo não perdoa Você vai pagar O INSS Sobre o que você recebe Imposto de renda Principalmente Nem tudo são flores Com relação A questão dos décimo terceiros E nesse caso O pagamento dos impostos É só relacionado Ao empregado Ou o empregador Também Ele paga uma parcela De impostos Que depois é destinada Para algum outro investimento Então Quem na verdade O funcionário Paga O INSS A parte dele E o patrão Também paga A parte dele A parte patronal Mas O funcionário Paga o INSS E paga o imposto de renda Que é devido Ninguém foge disso Agora Você me disse Que a primeira parcela Tem esse prazo De fevereiro Até novembro E a segunda parcela Também tem Até o período De dezembro Dia 20 A primeira parcela O funcionário Pode optar E receber Junto com as suas férias Então em janeiro Do ano corrente Ele tem que fazer Por escrito Ao empregador Que ele quer receber Junto com as férias A metade Do décimo terceiro dele Quando o patrão Não consegue pagar Nesses prazos Ele tem Ele pode Ele pode pagar Durante os meses Ele pode dividir E pagar Durante os meses do ano Até 30 de novembro Aí a segunda parte Tem que pagar Em 20 de dezembro Mas e se ele não Conseguir pagar Essa parte Tem alguma multa Sem dúvida Ele vai pagar As multas As multas Que o Ministério Da Economia Impõe Ele vai ter que pagar Ele tem que pagar Inclusive dentro do prazo A primeira parcela Até 30 de novembro E a segunda E preterivelmente Até 20 de dezembro Se ele não pagar Ele vai pagar As multas Impostas pela lei Nesse caso A recomendação O funcionário Procurar aí O seu sindicato O Ministério Da Economia Caso de demissão Do funcionário Está lá No meio do ano Sei lá No meio de agosto Setembro Foi demitido Ele tem direito De receber Desse terceiro Tem Tem sim Ele vai ter que receber Proporcionalmente Aos meses que ele trabalhou Durante o ano Ele vai fazer a média Vai somar e dividir É a média De 12 meses Se ele trabalhou 7 ou 8 meses Ele vai receber Por esses 7 ou 8 meses Trabalhado Nesse caso Também Nesse caso Também vale Para o funcionário O empregado Que é contratado Temporariamente Vale O funcionário Que é contratado Temporariamente Ele vai receber O décimo terceiro Pelo tempo do contrato Pelo tempo estipulado Do contrato dele Estou vendo A minha amiga Jennifer Está lá Aguardando A maternidade Daqui a Um mês Mais ou menos Está nascendo É a menininha Que eu esqueci O nome dela Mas ela está lá E ela está perguntando Se licença maternidade A pessoa tem direitos Tem Claro que tem Tem direito Ao décimo terceiro salário Sim Décimo terceiro salário Ao décimo terceiro salário E o Jonathan O William Lá do Marlene Miranda A pergunta Estagiário tem direito Ao décimo terceiro salário Não Estagiário não Estagiário é um É um contrato Diferenciado Estagiário Ele estagia normalmente Enquanto ele está aqui Enquanto ele está estudando É uma outra lei A lei de estágio Ele não pode trabalhar Mais do que Seis horas Estagiar mais do que Seis horas Porque ele precisa Ter um tempo Para estudar Então são leis diferentes Ele não tem direito Ao décimo terceiro salário Existe alguma atividade Que fica fora desse direito? Os profissionais liberais Profissionais liberais Autônomos Os profissionais liberais Autônomos Eles não tem direito Ao décimo terceiro salário Quem também tem MEI E quem Empreendedor individual Também entra nessa categoria? Também entra Também entra Bom Agora entra também Aquela parte Que eu sei que o Clebion Elidio Miranda Está nos acompanhando Aqui no Jardim Maria Augusta Vai perguntar E nós Aposentados Temos direito Ao décimo terceiro? Tem direito Ao décimo terceiro salário Inclusive Os aposentados No mês de aniversário Eles já recebem Cinquenta por cento A metade E depois Em dezembro Até vinte de dezembro Eles recebem O restante Tem direito Normalmente E aí também Não importa O quanto Ele recebe Deposentadoria Ou não? Não Não importa Não importa O quanto ele recebe Ele tem direito Ele vai pagar Imposto de renda Sobre isso Ele vai pagar Imposto de renda Mas não importa Bom Temos também As nossas Trabalhadoras Do lar As conhecidas Empregadas Domésticas Que tem aí Uma legislação Um pouco Diferenciada Elas tem direito Ou não tem direito Tem patrão Que fala Não tem direito Tem patrão Que vai lá E paga Elas tem direito Ao décimo terceiro salário Sim E no caso da lei É a mesma Específica Dos demais Trabalhadores É a mesma Específica Elas vão receber O décimo terceiro Da mesma maneira Primeira parte Depois a segunda parte A primeira parte Até 30 de novembro A segunda parte Até 20 de dezembro A diarista Aquela pessoa Que vem uma vez Por semana Duas vezes Por semana Aí não entra Uma empregada doméstica Que está aí De segunda a sexta-feira Então Aí é uma legislação Diferenciada também A diarista Se ela trabalhar Até dois dias Na semana Ela já tem Uma legislação Diferenciada Que ela não Não precisa receber Se ela trabalhar Na mesma casa Três dias em diante Ela já tem direito A receber Gente Nós estamos conversando Com a professora Regiane Palhares Lemes Que é coordenadora Do curso de ciências contábeis Aqui da nossa Anhanguera de Itaubaté Inclusive Eu mando um abraço Para a Vanessa Lá da assessoria De comunicação Vanessa Que está sugerindo Para a gente A pauta E é muito importante Nessa época A gente poder Prestar atenção De como investir O nosso dinheiro Que é o que nós vamos falar Agora nessa parte Exatamente Pegamos o dinheiro Estamos lá Com o bolso cheio Ou a carteira Um pouco mais Avantajada O que eu faço Com esse décimo Terceiro salário De forma Que eu possa Aproveitar ele Da melhor maneira Possível Primeiramente André O funcionário Deve procurar Quitar as suas dívidas Hoje no Brasil O cheque especial O cartão de crédito Eles estão em torno De 300% De juros ao ano 300% 300% Então A primeira coisa Que o funcionário Deve fazer É quitar as suas dívidas Depois disso Ele deve Gastar um dinheiro Com alimentação Com alimentação De Natal De ele Das festas E depois disso Ele deve pensar Em alguma Uma viagem De férias também Também não deve Se esquecer Das contas Que vem Após as festas De final de ano Com o início do ano Nós temos Em janeiro IPVA IPTU Material escolar Matrícula dos filhos Da escola Uniforme escolar Então Ele deve Tentar guardar Uma parte Pensando nessas dívidas Também IPTU IPVA Ninguém foge Material escolar Ninguém foge Então ele deve Guardar uma parte Pensando nisso também Nesse caso Entre viajar E quitar Essas futuras dívidas Que são Também Comuns Do começo do ano Qual que é a melhor opção? Ó A melhor opção É quitar as dívidas Porque se você Não quitar as suas dívidas Você também Não vai ter sossego Você não vai dormir Você vai Pensar sempre nisso Como que eu vou fazer Para quitar as minhas dívidas? Então sem dúvida nenhuma Que ele deve Primeiramente Antes de sair gastando Comprando Ele deve quitar as dívidas Pensar Que também Depois Após as festas Ele vai ter outras dívidas Que ele vai ter que Pagar também Depois o que sobrar Ele deve pensar Em gastar no final do ano Gastar no acesso de Natal Gastar Se ele tiver condição Também de fazer uma viagem Uma viagem de férias Isso também É muito importante É muito saudável Para o ser humano Ajuda saúde mental Ajuda saúde mental Ajuda saúde mental Mas se ele tiver dívida também A saúde mental dele Vai ficar muito difícil Então primeiramente Eu acho que ele tem que quitar as dívidas Ele deve fazer um plano Um plano Um planejamento anual De quanto ele vai gastar Mensalmente O que ele pode guardar Se ele consegue guardar alguma coisa Eu sei que hoje está difícil Mas então ele deve fazer Uma redução de custos Ele já deve fazer Esse planejamento No início do ano Nessa hora de quitar as dívidas Que vão sendo proteladas Ao longo do ano Como que ele deve se organizar Quais dívidas aí São as prioritárias Então As prioritárias Sem dúvida nenhuma É o cheque especial E o cartão de crédito Então eu Eu dou aula de educação financeira Com meus alunos Eu brigo com eles Gente, cartão de crédito Cartão de crédito é para rico Não é para pobre A não ser que Que a pessoa consiga pagar Na totalidade A sua fatura De cartão de crédito Se ela começar a pagar O mínimo O mínimo Continuar gastando Aí ela vai se perdendo Ela vai se endividando Muito rapidamente Então a primeira coisa É pagar dívida De cartão de crédito Dívida de cheque especial Porque os juros São altíssimos Ah, eu tenho muita dívida Como que eu faço? Procura o gerente de banco Procura um financiamento Um empréstimo que você faz Com juros menor Quita tudo isso E procura não fazer mais Agora, como não fazer mais Professora Nesse período Que Tirando nós Da TV Cidade Que não ficamos aí Com Segundos Um atrás do outro Com propaganda Mas a mídia As redes sociais Está incentivando as pessoas A compra Então, André O Brasil é um país Que não tem educação financeira Para as crianças Nas escolas Então Antigamente Só tinha mesada Quem é Vinha de uma família Ela é bem remunerada Hoje não Hoje é ensinado Que se dê para a criança Desde pequenininha Uma mesada Um pequeno dinheirinho Você vai ter 10 reais Para você gastar 2 reais por dia Isso é educação financeira E a criança precisava ter na escola Desde o ensino fundamental Aulas de educação financeira Para ele saber Quando tiver uma fase adulta Ele saber como usar o seu dinheiro Nós temos que valorizar o dinheiro Então como fazer Se segurar Eu não posso Eu não vou fazer isso Eu não vou sofrer depois Eu vou comprar o que eu posso Eu vou tentar enxugar as minhas dívidas Eu preciso fazer uma redução de custos Para eu conseguir pagar as dívidas E começar um 2020 mais feliz Melhor Bom, você falou em que está Especialmente o cheque especial Só que do outro lado Também existe aquele apelo Principalmente quem tem aí Família grande Que acaba se reunindo no fim do ano Tem que levar o presente Aí ele não quer cair no cheque especial O crediário é uma boa opção nesse caso? Olha, o crediário é o seguinte Você tem que lembrar Você vai comprar prazo Mas você tem que lembrar Que no mês seguinte Você vai ter essa dívida Então o que você deve fazer? Ah, tem amigo secreto Vamos reduzir o custo dos presentes Vamos fazer até presente De brincadeira De baratinho De 30 reais Todo mundo consegue comprar um presentinho de 30 reais Por que não? Eu entrei no amigo secreto uma vez Dos meus alunos Ninguém tinha universitário Falou, senhor, nós não temos dinheiro Nós vamos fazer presente de 1,99 Olha, mas foi uma farra E não me pensa que aparecia presente Não, aparecia presentinho de 1,99 Que todo mundo E foi muito engraçado Muito divertido E ninguém se endividou Então se você quer fazer uma brincadeira Uma comemoração festiva Faz uma oração bonita E faz um amigo secreto Que é muito legal Mas não precisa ser com valores altos A pessoa não precisa se endividar Pra comprar um presente Ela pode comprar uma coisa Procurar preço Fazer uma pesquisa No mercado E se planejar O segredo é o planejamento Que é uma boa sugestão até Pra incentivar as pessoas a lerem No nosso país Faz aí um amigo secreto Só com livros Inclusive você aproveita aí Os livros que já leu E dá de presente Para o seu amigo secreto Então já fala Olha, gente Tem que ser livro Tem um livro lá Que está parado na estante É uma oportunidade Pô, já não gasta Isso não é ser mão de vaca Não, não é não Hoje a gente tem que procurar Se adequar à situação econômica do país Então nós ainda temos mais alguns anos Pra nossa economia estabilizar Pra melhorar essa crise Que estamos passando Então nós temos que procurar Primeiramente A gente conseguir Eu brinco com os meus alunos Que antes de a gente trabalhar O contador vai trabalhar com o dinheiro dos outros Ele vai movimentar o dinheiro das empresas Então eu falo Antes de saber De movimentar o dinheiro da empresa A gente precisa saber trabalhar com o nosso dinheiro Nós precisamos saber movimentar o nosso dinheiro Então sempre eu ensino Planilha A melhor coisa são planilhas Coloca no planilha Tudo que vai entrar O salário E daí coloca tudo que vai sair É o débito e o crédito Tem que se planejar E sentar e fazer planilha mesmo De preferência em família E nesse caso também Para as festas É importante planejar O que vai comer Exatamente Porque você gasta O décimo terceiro seu Com alimentação Mais metade da comida Vai embora pro lixo Não, não Tem que se planejar Inclusive na alimentação Tem que comer bem sim Mas com planejamento Agora O preço que foi a carne Nós temos outras opções Carne de porco Maravilhosa Mais barato Frango Saudável Por que não? Basta fazer com capricho Com carinho E fugir E fugir E pesquisar Fugir A carne A carne no momento Tá cara Por que fazer churrasco? Vamos fazer outro tipo De alimentação Não é? No caso das viagens Também Se a viagem não for bem planejada O décimo terceiro Pode ficar No meio da estrada Pode então Como planejar essa viagem Certinho? Então O que é planejar? Você tem que planejar Você tem que planejar Com certo tempo de antecedência Principalmente em viagens Se você vai fazer uma viagem Para o nordeste Uma viagem para o exterior Você tem que planejar Antes que você encontra Por exemplo Até de madrugada Você entra Encontra promoções Maravilhosas Então Não pode ser em cima da hora Você tem que planejar No mínimo com um ano De antecedência E pagando Por que não? Planeja Paga passagem mais barata Vai guardando Um pouquinho por mês Tudo tem que ser planejado E para as viagens mais curtas Daquilo que o pessoal Nosso que costuma descer Por litoral Pega o carro E vai fazer O bate e volta Só que esquece De passar lá no mecânico Então não Isso é um outro Isso já é um perigo Estoura o motor Perdeu o destroceiro Não Tem que fazer revisão Do carro Antes de ir Tem que levar Eu falo assim Tem que levar O que vai precisar Tem que já planejar O que nós vamos fazer Onde nós vamos passear Nós temos condição De fazer o que? De comer fora De fazer em casa Então tudo isso Deve ser planejado Tudo de acordo Com o seu bolso Com o seu dinheiro Então se você tem Um certo dinheiro Que vai sobrar Do décimo terceiro O que você precisa fazer? Ah não Eu tenho que guardar Uma parte Então eu não posso pensar Em gastar tudo No final do ano Eu tenho que guardar Uma parte Se você não sabe O que fazer com ele Procure o gerente Do seu banco Fala no momento Qual é a melhor Qual é a melhor Aplicação pro meu dinheiro Eu tenho tanto Eu não vou precisar Desse dinheiro Por seis meses O gerente vai te instruir Ah eu não vou precisar Esse ano todo Eu vou guardar esse dinheiro É um outro tipo De aplicação Com um índice De rentabilidade Um pouco maior Então a melhor coisa É procurar o gerente Do seu banco Se você não sabe Como investir Procure o gerente Do seu banco Ele vai te orientar Qual é a rentabilidade maior Que está naquele momento Numa certa aplicação Não sair gastando Gastando tudo Porque depois Esse dinheiro Vai te fazer falta E daí você não vai dormir Não adianta você gastar Gastar e depois Você não dorme E hoje O nível de crise Que o Brasil está passando Está difícil Nós estávamos com Quatorze milhões De desempregados Agora diz que caiu Para treze milhões Então nós estamos caminhando Nós já temos Perspectivas De melhora Então vamos ajudar Vamos fazer a nossa parte E economizando tudo Economizando desde em casa Economizando água Energia elétrica Nós temos que fazer A nossa parte Bom Ainda na questão Das aplicações Não é a pasta Da senhora Que a economia Não é economista Mas é contadora Vendo aí O cenário atual Do Brasil Qual que é O melhor investimento Mesmo sem consultar O gerente Quais são as armadilhas Que a pessoa pode evitar Já Então A poupança A rentabilidade É muito baixa Então tem que procurar Um título de crédito Uma CDB Por isso que tem que perguntar O gerente vai te informar Olha Isso está dando A rentabilidade Hoje dessa aplicação Está maior do que essa Porque ela oscila Como o dólar Está aumentando Dia a dia A aplicação também oscila Então você tem que Enver com o seu gerente O que está melhor Poupança Que tem a rentabilidade Menor Ela é garantida Mas a rentabilidade De poupança É baixíssima Então você tem que consultar O seu gerente E ver qual A linha de crédito Que tem uma rentabilidade Maior Naquele dia Naquele momento Quer dizer Aplicar na poupança É Deixar o dinheiro Em estado terminal É A rentabilidade é muito pouco Muito pouco Muito pouco E no caso Hoje Que nós temos Principalmente Em redes sociais O apelo Para investimento Em criptomoedas Então Isso aí O brasileiro Não tem muito conhecimento Ele nem sabe Como que é isso Eu tenho um aluno Que está E falou Professor Eu estou investindo Eu estou ganhando dinheiro Ele me mostrou A foto do irmão dele Já comprou Um carro Um Mercedes Ele falou Professor Eu já dei um carro Para minha namorada Mas Eu falei Mas E aí Ele falou Não Mas a gente só investe A gente não pode Tirar muito dinheiro De lá A gente Eu falei Você já comprou O seu apartamento Para você casar Ele falou Não Você deu um carro E o apartamento Não Não O apartamento Eu vou ter que tirar Muito dinheiro De lá Então é O brasileiro Ainda tem que ter Um certo conhecimento Disso Porque Para ele não Não quebrar a cara Ele tem que ter Um certo conhecimento Não é assim Acho que o brasileiro Ainda não está preparado Eu vi pelo meu aluno O irmão dele Ele já está morando Na Alemanha Já comprou O Mercedes Então é O irmão lá E ele aqui Então ele falou Professor Não sabe como Como que isso dá Mas também pede Eu não posso comprar Um apartamento Porque se não Eu vou tirar muito dinheiro Então Eu acho que o brasileiro Eu acho que o brasileiro Ainda tem que estudar Mais um pouquinho Se preparar E nesse caso A mesma recomendação É para quem Pretende aí Investir em bolsa De valores Então Eu até faço Com meus alunos Uma simulação De investimento Na bolsa Mas ele precisa Se informar Também Porque tem que ter Um montante de dinheiro Não precisa ter muito Mas você tem que Diversificar O seu A sua linha De aplicação Entendeu Então eu faço Meus alunos Eles saem bem preparados Na faculdade Em relação a isso Vem uma equipe Até Dar uma instrução Para eles Dar uma aula Sobre isso Sobre investimento Investimento Na bolsa de valores Inclusive eu levo Todo semestre Eu levo meus alunos Na bolsa de valores Em São Paulo Eles tem uma aula Lá de investimento E aí eles não precisam Ter muito dinheiro Para isso Mas eles precisam Aprender como faz Né Quer dizer que é um processo Ainda que nós também Temos que amadurecer Temos Temos que amadurecer Confiar Diversificar A aplicação Gente Estamos conversando Com a professora Regiane Palhares Lemes Que é coordenadora Do curso de ciências contábeis Da Anhanguera De Taubaté E a professora Já tem histórias Marcadas aqui Na faculdade De Anhanguera De 14 anos De existência Da faculdade 12 anos Você já está à frente Da área De ciências contábeis Né Isso Como que é o curso De ciências contábeis Né Qual que é a característica Dele aqui na Anhanguera Da nossa cidade Olha Eu Sou suspeita de falar Porque é o meu curso Sou apaixonada por ele Mas é um excelente curso Nós temos um convênio Com a Receita Federal Do Brasil Nós temos a sala Do NAF Na faculdade O que é NAF Para você? NAF é o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal Na verdade O NAF É um braço Da Receita Federal Dentro da faculdade Onde os nossos alunos Aprendem Não só fazer A declaração De imposto de renda Eles fazem Muitos cursos Na Receita Federal A Receita Federal Disponibiliza Muitos cursos Para os nossos alunos E eles atendem O munícipe Carente Eles abrem O MEI O MEI Dentro da faculdade Eles Esse ano Na época De abril Declaração De Imposto de Renda Nós fizemos 220 atendimentos 220 220 Para os munícipes Carentes Eles faziam Declaração De Imposto de Renda Lá na faculdade E enviavam De lá mesmo Sabe? E isso é muito importante Porque além de Valorizar O nosso aluno Sobremaneira E O munícipe Se vê espaldado Porque às vezes Tem um Contribuinte Que não tem acesso A informática Ele precisa pagar Uma guia Para a Receita Federal No valor De De Doze reais Eles procuram Às vezes Uma lan house Alguma coisa Eles cobram Vinte reais Para imprimir Essa guia Para ele Aí eles vão Na faculdade E o nosso aluno Imprime de graça Instrua Explica Ensina Então os alunos Auxiliam Como tirar O CPF Então é muito importante E os nossos alunos Estão tendo A aprovação Excelente O curso De Ciências Contáveis Ele é um curso Para o aluno Trabalhar Ele precisa Fazer o exame Do CRC Do Conselho Regional De Contabilidade Senão ele não pode Trabalhar Ele não pode Assinar o balanço E ele Na faculdade Os alunos saem Eles têm feito a prova A prova tem um grau De dificuldade De dificuldade Alto E os nossos alunos Estão sendo aprovados Graças a Deus Estão saindo Para o mercado De trabalho Estão tendo Muito sucesso Eu tenho alunos Que já foram Para o Canadá Eu tenho aluno Hoje Na Austin No México Então eu tenho aluna Da Yanguera Que foi Passou É contadora Do exército Brasileiro Passou em segundo lugar E é contadora Do exército Então isso nos engrandece Muito Que nosso aluno Está saindo E está encontrando Trabalho No mercado Encontrando trabalho Logo depois de formado O curso De Ciências Contáveis É um curso excelente Porque é um curso Que tem menor índice De desemprego No Brasil Menos Menos de 5% Então nosso aluno Já consegue trabalho Quando está Quando está na faculdade A faculdade Ajuda o aluno Já a encontrar estágio Hoje eu tenho Oito alunos Sendo estágio Dentro da Receita Federal Eu tenho alunos Sendo estágio Nas fábricas Em Taubaté Isso engrandece muito No comércio Isso ajuda muito Quanto tempo Demora o curso? O curso demora Oito semestres O aluno Sai de bacharel Em Ciências Contáveis Vai Quatro anos De Estudo Quatro anos De Estudo E você citou aí A questão da indústria Quais os outros segmentos Que a pessoa Eu até queira Essa pessoa O termo certo É contador Ou contabilista Olha Tanto faz Contador Ou contabilista Os dois termos São corretos Tive um aluno Que falou Professora Contador É o técnico Em contabilidade Contabilista É o que tem Curso superior Não é Pode ser chamado De contador O bacharel Em Ciências Contáveis E contabilista Também Tem algum livro Que dá uma separação Assim Mas não Tanto contador Quanto contabilista É o profissional Com bacharel Em Ciências Contáveis Que pode assinar Um balanço Que bacana Bom E vestibular Esse ano Já ocorreu Ainda está aberto Como que O vestibular Está ocorrendo O aluno Que quiser Ele pode fazer Um vestibular Gratuito Na faculdade Agendado Agendado Ele pode ir lá E agendar O vestibular E as funcionárias Do comercial Vão receber Ele vai fazer O vestibular Quando ele puder Nós temos vários Vestibulares Praticamente quase Todos os sábados Nós temos vestibular Para receber O nosso aluno Nós vamos ter O vestibular Agora No próximo sábado E no sábado Seguinte também É só o aluno Ir lá na faculdade Falar que quer Agendar um vestibular E ele agenda E faz normalmente Quer dizer que não tem Mais a necessidade Daquela data fixa Nós temos os vestibulares Grandes Que são chamados de VG Nós temos vestibulares Grandes Mas não tem Se ele precisa Quando ele puder Fazer ele vai lá Nós temos a campanha Dos vestibulares Ele vai lá E a gente aplica O vestibular para ele De acordo com a disponibilidade Dele Do trabalho dele também Agora tem gente Que é contador Lá do outro lado Pensando em fazer Em terminar a faculdade E quer saber Você falou que 5% somente De desemprego Na área Menos de 5% Menos de 5% Quanto que está aí O trabalho do contador O trabalho do contabilista Ele é valorizado Também financeiramente Quanto ganha em média Cada um Olha Quem entra no mercado Assim Aquele estudante Que está entrando Ele entra ganhando De 2 a 3 mil reais Ele entra ganhando isso Entra Entra ganhando isso Mas porque ainda vai trabalhar Na empresa Ele ainda vai trabalhar É um funcionário iniciante Depois isso só vai aumentando Quais são as responsabilidades Mesmo do contador Que ele Olha A função do contador É ele que praticamente Que vai gerir a empresa É ele que vai dar A principal finalidade Do contador hoje É gerir informação É dar informação Ao usuário Aos donos de empresa É alimentar O banco de dados Da empresa Com a informação Então ele tem que Analisar Os relatórios Contáveis Obrigatórios E dar essa informação Para a empresa Para o próprio funcionário As empresas De grande importe Que pagam A PLR Elas são obrigadas A publicar No final do ano O balanço patrimonial Nelas O maior jornal De circulação Da cidade E do estado E aí o funcionário Já sabe Ele pega o balanço Patrimonial Da empresa Das grandes empresas Multinacionais E está publicado lá E tem o número De funcionário E ele sabe Quanto ele já vai receber De PLR Então a principal Finalidade do curso É fornecer Do contador É fornecer Informação ao usuário Aos proprietários Aos diretores A contabilidade Ela é excelente Porque ela Dá informação Ao usuário Qualquer pessoa Pode ir lá e falar Poxa eu quero investir Nessa empresa Eu quero saber Como é que está O balanço Dessa empresa Ele tem essa informação Estou vendo a dona Vilma Conversando com o seu Mauro Lá no Três Marias Ela chegou agora Da rua Foi lá fazer compra Já a gente Olha só E ela está perguntando O que a professora Está falando De décimo terceiro Que eu perdi Então eu gostaria Que você Fizesse uma recapitulização Recapitular para a gente Olha a palavra Que a gente tem rosca Mas é normal Gente Quem tem direito Ao décimo terceiro Todos os funcionários Registrados Exceto os funcionários Liberais Todo funcionário Que trabalhou Por pelo menos Quinze dias no ano Ele tem direito Ao décimo terceiro salário Quando é que ele recebe Esse décimo terceiro? Ele recebe De primeiro de fevereiro A trinta de novembro A primeira parte Sem desconto nenhum E a segunda parte Ele recebe Até vinte de dezembro Com os devidos descontos Que normalmente É o INSS E o imposto de renda Agora Em que Eu posso Trabalhar o décimo terceiro Que eu possa Passar o fim do ano Feliz E começar o ano Feliz Como investir Esse décimo terceiro? Primeiramente Ele deve pagar Quitar as suas dívidas Primeiramente Optar pelo cheque especial E cartão de crédito Depois do restante Ele deve separar Uma parte para a alimentação Isso é importante também Mas separar uma parte Para a alimentação Depois Sim pensar Numa viagem De fim de ano Uma viagem de férias Não esquecendo Das dívidas Que ocorrem Já no início do ano Das contas Que ocorrem No início do ano Que é IPTU IPVA Material escolar Matrículas dos filhos Uniforme escolar Então ele tem que Tentar guardar Uma parte Para essas Contas extras Que já Começam no início do ano Tem também Aquele período Que é as férias Que ele também recebe Outra parcela Isso Como ele deve planejar isso? Então Já em janeiro Do corrente ano Ele já deve fazer Por escrito Para o empregador Para o seu patrão Que ele quer receber O décimo terceiro Durante Por ocasião Das férias Aí também O empregador Também vai se planejar Para pagar Então ele fazendo Essa cartinha Ele vai receber O décimo terceiro No período de férias dele Bacana E quais são Os pecados Mais comuns Que as pessoas Cometem É com o décimo terceiro Que já poderíamos ter Abolido Do nosso comportamento O pecado mais comum É já gastar Antes de receber Então eu já sei De muita gente Com a Black Friday Já pegou Já foi lá Já gastou tudo Antes disso Já foi gastando Eu já sei Parece que o Ivan Martins Fez isso É Não é Ivan? Olha Estou falando de você Eu sei Algum aluno Falou Professor Eu vou receber O décimo terceiro Eu já não tenho mais nada Eu falei Com espuma Assim Você nem recebeu Não professor Eu já gastei Eu já Sabe É o gasto Por impulso É o gasto Por impulso É complicado Os pecados maiores São esses É gastar Mais do que ganha É sempre ter Sabe Você tem Sempre ter o cuidado De gastar O que você ganha É o planejamento É sentar Todo mundo Todos os membros Da família E falar Vamos ver O que nós vamos gastar O que nós podemos gastar E economizar Em tudo que puder Inclusive Na energia elétrica Na água Então quer dizer Passar o fim do ano O ano novo Festa de Natal Passar as férias Tranquilo Tranquilo Aproveitando bem O décimo terceiro E sem dívida E sem dívida Começar A educação financeira Começa dentro de casa Com as nossas crianças Ensinar A não gastar Não esbanjar A pagar a luz Não é só Ensinar A pedir por favor Obrigado Não é Não Tem que ensinar A pagar a luz A fechar a torneira A economizar E nesse caso Das crianças A ensinar É interessante Também dar aí A mesada De décimo terceiro Para ela Isso Interessante Ensinar Dar um pouquinho De dinheiro Falar Você vai ficar Semana com esse dinheiro Esse dinheirinho Você vai comprar O seu presentinho De amigo secreto Então tem que ensinar Desde pequeno Tem que ensinar Tudo desde pequeno Professor Professora Regina Eu quero agradecer A sua presença Aqui no nosso programa Dizer que seja Bem-vinda É a primeira vez Que está aqui Conosco Participando E deixar sempre As nossas portas E faz aqui A gente fala A gente fala ao vivo Instrui as pessoas Ao vivo Eu agradeço muito Isso é muito importante Não só para a faculdade Para mostrar Mas para o nosso aluno Ele se sente muito importante E ele aprende com isso O que eu vejo de mais importante É a melhora do ensino Melhora do nosso aluno No mercado de trabalho Ele sai da faculdade Já sabendo trabalhar Isso é muito importante Eu agradeço muito A participação Bacana Antes de terminarmos Queremos lembrar Que Taubaté Comemora agora 5 de dezembro É aniversário Da cidade de Taubaté Tem gente também Que acha que é dia 4 de outubro Não é 4 de outubro É o dia do padroeiro Da cidade de Taubaté Que é o São Francisco Né gente Da Chagas É São Francisco Da Chagas de Taubaté 4 de outubro 5 de dezembro É feriado municipal Então Taubaté Vai festejar aí Com Natal dos sonhos A campanha Começa no dia 7 Até o dia 22 Mas no dia 5 Praça Monsenhor Silva Barros Praça da Eletro 5 horas da tarde Apresentação natal Com violas Nós temos excelentes Violeiros aqui Com músicas natalinas Tradicionais e regionais Na Avenida do Povo Acontece o show Do Mundo de Cabo Às 18 horas E depois Também Tem o sertanejo Com o Cristiano Barreto Às 20 horas E a dupla Tales e Wellington Às 22 horas E como eu disse pra vocês A campanha natal dos sonhos Ela vai ter aí Apresentações da famuta Da banda sinfônica A orquestra sinfônica Baleia da cidade Shows De música popular Setaneja Em vários espaços Na nossa catedral Na nossa catedral Na igreja Santa Terezinha Então é só você acompanhar É só você acompanhar No nosso Facebook Lá no site da Prefeitura Também tem à disposição E eu quero aproveitar Amanhã Às 19 horas Tem lá no Batalhão da Polícia Militar A cantata de Natal Com grandes artistas Com grandes artistas Também da nossa cidade Da nossa região Então já é um evento Tradicional Parabéns da Polícia Militar Por colocar esse evento Também próximo ao aniversário Da cidade da Tabaté Abrindo aí os festejos Natalinos A gente sabe Que fica muito bonito O Batalhão E tomara que outros espaços Públicos e particulares Também façam isso E gente Eu quero lembrar Que quando eu falei De violas E eu disse Que ontem Nós não fizemos O nosso programa Foi porque No domingo Faleceu uma querida Amiga da TV Cidade E eu Cometi o lápis De não falar isso No começo do programa Que esse programa É uma homenagem a ela Parece que nós estamos De vermelho aqui Homenageando A querida professora Neide Do Divino Ela era popularmente Conhecida como Neide do Divino Lá de Joanópolis Nossa Mas mulher lá de Joanópolis Também em Tabaté É uma professora Doutora da USP Que incentivou muito A cultura popular No estado de São Paulo Tem história em Tabaté E em Joanópolis São José dos Creupos São Luís do Paraitim É uma mulher que Valorizou as pessoas Mais simples Do nosso país Na sua essência Há três semanas Nós tivemos a oportunidade Eu, Luís Cláudio Daniel O nosso querido presidente Que é o Jefferson Melo E a Claudinha De ir lá Registrar Sabe o que ela queria fazer? Ela tinha um sonho De fazer a igreja Em homenagem Ao Divino Espírito Santo E ela inaugurou Essa igreja Há três semanas Atrás No dia 19 Desse mês E agora No domingo passado Ela nos deixou Aqui O corpo físico Mas o espiritual Está aí E o legado Da professora Neide Continua vivo E foi tão lindo Eu vi os vídeos Eu não fui Mas o Jefferson E a Cláudio e o Daniel Foram representando A nossa TV Cidade Acompanharam o cortejo Com mais de Centenas de pessoas De violeiros Do outro lado O pessoal Carregando a bandeira Do Divino Eu sei que o Jefferson Até emocionado Só deu a lembrar disso E a reportagem Vai para o ar Nós fizemos uma reportagem Eu queria agradecer Ao André A Terecidade Por essa abertura De espaço E eu gostaria De desejar Um Feliz Natal A todos Que nós não Percamos O sentimento O verdadeiro sentimento De Natal Que é o nascimento De Jesus Que é A confraternização Que é a passagem Para uma vida nova Que todos Tenham muito amor Em casa Muita paz Muita saúde E em nome da faculdade Anhanguera Eu agradeço A todos A todos vocês E desejo Muito sucesso Muita paz Muita felicidade A todos vocês Obrigada Leve também O nosso desejo Natalício Ao pessoal Da família Anhanguera E desejamos também Uma ótima noite Para os nossos colaboradores Ivan Martins Felipe Zuzigan A toda a nossa produção Ao nosso querido Jefinho E avisar você Daqui a pouco 19h30 Está aqui O nosso querido Emílio Vargas Com o programa Talentos do Vale É o tempo De a gente Trocar o cenário E ele já Trazer um grande Artista Da nossa região Então nós estamos Indo embora Amanhã Estamos de volta E 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3